A alta temporada é uma ótima oportunidade de conseguir o primeiro emprego ou voltar ao mercado de trabalho. Afinal, é nessa época do ano que as empresas costumam contratar mais. Lembrando que o temporário de hoje pode se tornar o efetivo de amanhã. Vamos acompanhar na reportagem que preparamos para você. Márcio mora em Itajaí e ficou desempregado por dois meses. E foi pela internet que chegou até a esta agência de empregos no centro da cidade. Vim no site, nas redes sociais, as oportunidades pela dinâmica. Vim, mesmo me cadastrei, graças a Deus, consegui essa oportunidade para a prestação de serviço em outra empresa. Fui bem atendido pela dinâmica. Até o momento de hoje, vim me assinar o contrato. Não tudo certo, graças a Deus. Sim, ainda é possível terminar 2022 com a carteira de trabalho assinada. É o que garante esta gerente de uma agência de empregos de Itajaí. Ela conta que há inúmeras vagas em aberto e poucos candidatos. Venham até a nossa empresa, porque nós temos mais de 400 postos de trabalho hoje. E as pessoas precisam estar procurando para poder conectar. A dinâmica tem essa função no mercado, conectar as pessoas com as empresas. Então, essa conexão é feita de uma maneira muito rápida. O nosso processo aqui é muito rápido. Então, a gente precisa que as pessoas busquem. Às vezes, ah, eu não tenho qualificação. Não precisa. Então, é legal buscar qualificação. É legal que a pessoa tenha essa necessidade, esse anseio por buscar qualificação. Mas não necessariamente nós contratamos apenas pessoas qualificadas. Houve um aumento de 300% na oferta de vagas por aqui. As áreas com mais oportunidades são produção, fábricas e indústrias, logística e serviços gerais, como varrição de ruas. Em alguns casos, cursos gratuitos são oferecidos para capacitar o futuro empregado. A área que mais tem necessidade hoje, eu diria que é a área logística. Então, a nossa região aqui, dentro dos armazéns, dentro de conferente, operador de empilhadeira, a pessoa que precisa, ah, eu quero buscar uma oportunidade. Operador de empilhadeira é uma excelente oportunidade. Conferente. Toda a área de logística que a gente está precisando de contratação e de mão de obra nessa área. Então, existem cursos gratuitos que a pessoa pode buscar. Então, vem até nós que nós estamos preparados para contratar. No balcão de empregos do município, também sobram vagas. Lembrando que as temporárias podem se tornar definitivas no fim da temporada. Essas vagas que variam de garçom, camareira, manobrista, atendente, o comércio de uma maneira geral, muitas vezes são contratadas inicialmente em caráter temporário, mas acabam se tornando definitivas. Porque há uma qualificação desses profissionais que são contratados. E como há uma demanda muito grande, uma carência de profissionais qualificados, aquele que se destaca no contrato temporário, muitas vezes fica contratado após esse período. É isso aí, tem que trabalhar, se dedicar, ser proativo, não só durante esse período de três meses ou de temporada de verão, mas também na continuidade.